Olá meus amigos e amigas, é um dia importante para a nossa sociedade, ainda mais através de uma lei de minha autoria que é sobre a conscientização sobre o autismo. Então, uma temática que é nova, recente, que poucas pessoas acabam tendo conhecimento, mas hoje aqui é uma oportunidade de nós trazer um outro conceito, o conceito do não ao preconceito, que é justamente isso que a lei minha acaba falando. Essa lei foi aprovada no ano passado e hoje nós estamos comemorando um ano, dia 2 de abril. Então é o dia da conscientização sobre o autismo, da pessoa que tem o autismo. Temos que desmistificar muitas coisas ainda, mas é quebrando esse paradigma e trazendo ao debate da sociedade que nós vamos conseguir incluir aí as pessoas junto a realmente a nossa sociedade justa e que sem o preconceito nós possamos aí trazer uma vida normal a todos, pautada justamente no respeito ao próximo, no carinho, no amor. Hoje as instituições que lidam com as pessoas com deficiência já tem se organizado, já tem trazido profissionais com gabarito para estar lidando o dia a dia com essas pessoas. Então eu quero chamar você, amigo e amiga, para essa luta, para essa bandeira de não ao preconceito e justamente disseminando o amor e o respeito às pessoas que têm essa deficiência. Então um beijo no coração de todos e viva o dia 2 de abril.